E aí meus queridos, vamos ver os principais conteúdos abordados na nossa prova de Ciências da Natureza? Ecologia, Citologia, Fisiologia Humana. Os conteúdos mais abordados da Biologia na prova das Ciências da Natureza. Ecologia, conceitos associados aos ecossistemas. Magnificação trófica. É o acúmulo de toxinas na cadeia alimentar. O que tu precisa saber é que esse acúmulo, ele é crescente, significa que o meu último consumidor vai ter o maior acúmulo dessas toxinas. Conceito de bioindicação. É quando eu faço um estudo populacional de seres vivos e eu vou, através desse estudo, analisar o grau de poluição dos meus ecossistemas. Então olha aí, bioindicação. O meu ser vivo está indicando um grau de poluição. Controle biológico. Todas as vezes que eu utilizar um ser vivo para controlar uma praga da agricultura, eu posso utilizar vespas para acabar com as lagartas do soja. Eu estou usando um ser vivo para controlar uma praga. Controle biológico. Citologia. O que o nosso Enem ama? Organelas. Quais são as principais? Cloroplastos. Mitocôndrias. Dão energia para a célula. Vai quebrar os compostos orgânicos e gerar energia para a célula. Cloroplastos. Eu encontro em algas e plantas. Cloroplastos vão fazer a fotossíntese. Vão criar carboidratos para minhas plantas e algas. Complexo de Golgi. Secreção celular. Armazena compostos químicos e secreta. Manda para fora da célula. E fisiologia humana. Foco no sistema imune. Qual que é a diferença entre vacina e soro? Vacina. Imunização ativa. Eu vou te injetar antígenos. Vou ativar o teu sistema imune e o teu sistema imune vai produzir anticorpos e células de memória. Então, vacina é prevenção. É para evitar uma doença. Soro. Soro imunização passiva. Eu estou te injetando anticorpos prontos. Soro é para tratamento. Tu já está doente. Beleza, meus queridos? Então esses são os conteúdos mais abordados na nossa prova da Ciência e da Natureza. Focado na Biologia. Focado na Biologia.